De volta com o nosso Você Bonita e vamos direto para o nosso bebê transformando vidas, olha lá! Opa! Hoje a gente está com um timaço, nossa queridíssima Vanessa Jackson! Gente, ela está lindona, está com cintura, estamos vendo a nossa cintura já, não é? Está bem? Graças a Deus, estou bem com você! Olha lá, sorrisão, tudo bem, estava com saudades! Também estava com saudade de vocês! Olha a gente aqui, eu vi, mas hoje ela está ao vivo! Hoje eu estou com força! E olha, daqui a pouquinho, olha o que tem aqui te esperando, olha, a nossa lozinha para responder perguntinhas! Eu estou curiosa para fazer as perguntas! Da nossa querida psicóloga que faz parte desse timaço do nosso quadro Bebê Transformando Vidas, Adriana Cacetari, bem-vinda mais uma vez! Tudo bem? Tudo ótimo! Pronta então hoje para as dicas, para deixar a gente, né, com mais, na verdade o tema de hoje é um tema motivacional, como aumentar a motivação para conquistar objetivos e que um deles é a perda de peso, que é aí o objetivo do nosso quadro também, né dona Vanessa Jackson? Exatamente! Só que, antes da gente começar, aquele dia lá se foi com o doutor André no supermercado, foi divertidíssimo, a gente vai acompanhar o que passou semana passada, olha lá, pode rodar! Gente, seguinte, estamos hoje aqui no supermercado do doutor André, o nosso neutrólogo, gato, fruta eu compro bastante, mas muitas, porque eles comem muita fruta, legume e verdura, isso eles comem de verdade, assim, eles adoram, a Lorena pede pra mim, a Lorena é de 7 anos, mãe, compra quiabo. Bacana, tá começando a criar uma coloração de carrinho saudável aí, dona Vanessa Jackson? É, isso aí eu sempre comprei, sempre, por conta das crianças, eu sempre comprei, mas isso aqui, isso aqui eu compro porque eu coloco, eu faço muita coisa com batata, com tomate, então eu vou pegar essa daqui que já tá, que tem coisas variadas, eu não vou encher um, uma sacola de tomate, mas eu já peguei tomate cereja e pegava isso aqui, pego isso aqui, porque as crianças gostam muito. E você, consegue consumir isso aí tudo, numa boa? Consigo consumir numa boa. Você sempre consumiu, hoje tá mais fácil? Hoje tá mais fácil, porque a Luzinete ela faz pra mim. A gente tá aqui nessa área, eu já vou pegar, eu faço muita tapioca pra eles, tudo bem? Tapioca legal, é claro que a tapioca a gente às vezes exagera um pouco, porque acha que é só, é super saudável, mas tapioca é calórica, tem o índice glicêmico um pouco mais alto, ela é a fécula da mandioca, né? Ela é um carboidrato de boa qualidade. Se você consumir ela, colocar um ovo, colocar alguma linhaça, colocar alguma fibra e consumir em pequena quantidade, ela é super saudável, super legal. Agora, cuidado com exagero, você não precisa só deixar de comer, você precisa se nutrir. Você tem que tomar cuidado com qualquer alimento que você for consumir, seja carboidrato, proteína, gordura. Vanessa, é o seguinte, pelo menos aparentemente criou uma consciência melhor do que você pode consumir, eu não pode, não faz cara feia, tá? Colocou tempero, colocou tubé, colocou fruta, colocou tudo legal. Gente, lembrando que eu sou ser humano, de vez em quando eu dou uma rebeia apada, tá? Então, de vez em quando eu vou comer um torrezo. Vou chamar o André pra comer também. Tudo bem, gata? Ai, gente, muito bom, muito bom. Adorei na edição, ainda deram assim. Falando nesse toinho aí da nossa matéria, antes da gente começar, Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez eu, porque eu já te conheço, eu sei a resposta, mas às vezes o público em casa não sabe. Como é que você lida muitas vezes com a questão de receber algumas críticas das pessoas que não te conhecem pessoalmente? Porque eu sei que você é super brincalhona, que você é energia pura, astral, e que é uma pessoa verdadeira, é assim que eu conheço a Vanessa. Como é que você lida com isso quando você percebe que alguém pode estar enganado a seu respeito? Porque isso vai também ao encontro do que a gente vai falar daqui a pouquinho, que muitas vezes são coisas que nos atrapalham pra chegar no objetivo. É complicado, porque é isso que você falou, eu sou muito brincalhona, só que a minha forma de olhar, só de eu olhar assim, que é o olhar da minha mãe, da dona Vera, rabo de olho, as pessoas já pensam, ela é muito arrogante, ela é muito grossa, às vezes as minhas brincadeiras parecem que são grotescas, mas não são, tipo, eu tô brincando mesmo, tô joando, e eu tô sendo a Vanessa, a Vanessa do dia a dia é assim. Você é assim? Eu sou desse jeito o tempo inteiro, assim. É, e eu brinco muito, mas eu também sou muito brava. Então, se eu já ouço alguma coisa... Você já vai tirar uma satisfação. Oi? Eu já fico com ranço, que é o que tá escrito aqui, ó. Ah, ela veio hoje de ranço, gente, ela rançoou. Da pessoa, da pessoa. Mas, também, eu te entendo, porque a gente tá no vídeo e tem... Nem Jesus agradou todo mundo, varoa. É, eu não tenho, varoa. Varoa, não vou agradar todo mundo. Botico de... Botico de que mesmo? Jerusalém. Jerusalém, Jericó. Jericó. Fiapo, Jericó. Fiapo, Jericó. A Vanessa é muito brincalhona, então eu digo pra vocês assim, às vezes, quando eu tenho alguma brincadeira e tal, que ela tá ao vivo... Você entendeu, né? Claro que sim. Gente, a Carol, ela é linda do jeito que ela é, ela é maravilhosa do jeito que ela é. Não, é... Cada um tem sua beleza, o povo não quer entender. E eu acho que você tá junto com a Dri agora já, esse tempo, você vai nesse aspecto de dar uns conselhos nessa questão? Porque ela não pode deixar de ser ela, né, Dri? Ela é assim. Ela brinca, e as pessoas que não sabem receber brincadeiras, é o que eu costumo dizer. É... Não desce pro play, né? Gente, as pessoas brincam. Eu falo assim, sabe o que eu falo? Se não aguenta, não se matricula. Se não aguenta, não se matricula. Como é que é agora essa parte sua com ela, nessa percepção? Porque, claro que ela também, no momento que vê que a pessoa não tá entendendo que é o jeito dela, e que não é um desrespeito, não é algo ruim, ela fica brava. Aí, pode ser que você perca a razão na forma como você age depois. Exatamente. Né? Não no primeiro momento. Como é que é? Então, até é bacana, a gente tava conversando disso hoje, que a Vanessa deu uma mudada também, né? A percepção dela que ela tem dos outros e dela mesmo. Quando você pega uma crítica e se for construtiva, tudo bem, a gente vai e fala bacana. É. Mas quando for aquela destrutiva, você fala, meu, isso não combina comigo, eu não vou agregar isso na minha vida. Quando você tá mais madura e você tem a sua confiança, você fala o que os outros pensam sobre mim, é problema dos outros, não é meu. É. Porque eu sei o que eu tô fazendo aqui. E descarta. É. Exatamente. É um trabalho isso. Diário. Diário. Uh! Eu também passo por isso, acho que quem tá com a imagem ali. Nós estamos expostos, né? Expostas, públicas, tal. Dando a cara para o ateli. Não tem jeito. E como você falou, não dá pra agradar todo mundo, mas eu acho que as pessoas têm que ter discernimento em uma série de coisas. E eu te dei um exemplo meu, que eu levo esse exemplo pra todo mundo que tá no vídeo. Eu venho todos os dias pra cá pra fazer um super conteúdo, me preparo pra fazer entrevistas assim que vão mudar a vida das pessoas. E tem gente que escreve que a roupa tá fake, e minha unha tá lascada. Ai, me ajuda aí. Eu não sou modelo de unha. O dia que eu for modelo de unha, tal, 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 a unha vai estar. Mas eu sou apresentadora de conteúdo do Você Bonita. Recebe esse leque. É. É mais ou menos isso. E é legal o pessoal de casa também ter um discernimento. É claro que eu faço questão e faço o máximo possível pra tá tudo impecável. Só que às vezes não dá, gente. Por quê? Porque nós somos o quê? Seres humanos. Então aí cabe um pouco do bom senso de cada um. Mas eu tenho certeza que você tá evoluindo. E eu queria, Soca, dizer uma coisa pras pessoas que tão em casa assistindo, acompanhando o programa. Eu tô adorando fazer esse quadro. Você tá com outro brilho no olhar, tudo. Já tinha outras emissoras e outros programas. Já tinham me chamado umas três vezes. Eu não aceitei. Eu aceitei fazer aqui com vocês. Então eu tô me esforçando. Eu sou ser humano. Eu tenho os meus problemas diários. Eu tenho três filhos. Eu sou pãe. Eu sou pai e mãe das crianças sozinha. Então as pessoas às vezes pensam que eu não tô gostando, que eu não tô me esforçando. Não, não é, gente. É uma luta diária, assim, constante. Porque eu sempre fui sedentária. A vida inteira. E pela primeira vez eu tô me exercitando. E você tá gostando. Eu gostei de fazer musculação. E o Marcelo Blade, ele é fantástico. Olha que legal. Você vai vir com ele um dia, né? Com certeza. Vai ter aí um dia de marcar. Só pra os povos saberem. Eu tô adorando fazer. Muito obrigada pelo convite. Tá aí, gente. Ela tá sim, tá? A gente sabe que você tá ali. E não é fácil. Não é fácil pra você ir de casa. Não é fácil pra ninguém. Né? Depois que eu acabo lá, que eu corri meus quilômetros, eu falo, não tá fácil pra ninguém. Vamos. Você corre todo dia? Não corro todo dia. Eu tenho os dias e tal, mas no final de semana, por exemplo, eu tava muito animada. Corri 10 sábado, 10 ontem. E foi ótimo. 10, tá. Nós vamos chegando. Beijo, Carol. Mas tem as pessoas que correm os 40, que correm os 20 e as que correm 5. Não corro nenhum. Não, vai, não. Mas aí que tá. O 1 já saiu do sedentar. Eu acho que a gente tem que dar valor, não é, Dri? Na mudança que você teve. Você tá a caminho. É, cara, é isso aí. Você tá começando. Quando você esperava estar no nível que você está hoje, antes, quando você não fazia nada, nenhuma atividade? Sabe o que eu sinto quando eu saio da academia? A mulher é maravilha. É isso. Ai, que delícia. E eu não sentia isso antes. Eu já fiz academia outras vezes, tentei fazer, né? Fiz, não. Tentei fazer. Não, agora eu saio do treino do Blade, minha mulher é maravilha. E você vai pra lá com prazer. Então eu vou te dizer que você foi picada. Isso nunca mais vai sair de você. Você foi picada. Eu recebi o lembra. Você lembra que eu ia te dizer isso? Que você vai ser picada. É, você falou. Eu também no programa que você falou. Lembra? Você foi picada. Eu falei assim, na... Será? Na picadinha. Eu ainda falei, será? Bom, vamos então pras perguntas pro público de casa se identificar, porque somos, lembra? Seres humanos todos. Aceita, Brasil. Aceita que doa menos. Vamos lá. Dri, a gente começa com as perguntinhas na tela, né? E aí a Dri vai avaliar aqui as nossas respostas, então. O que faz o seu dia melhor? Ai, meu Deus. Ai, até... Senti que estão escrevendo tudo com prazer. É. Eu ainda vou... Posso mostrar. Isso faz o meu dia, a minha vida, tudo pra mim melhor. Meu filho com saúde e feliz. Todos os dias que ele acorda com saúde, vai dormir com saúde. Essa é a alegria do meu dia. E o seu? Quando vejo meus filhos acordarem, é muito bom, né? Juntinho, assim. Melhor coisa do mundo, né? Melhor. Não tem outra satisfação. Isso é verdade. Quando o meu filho dorme na casa da minha mãe, eu falo, ai, morro de saudades. Muito, muito, muito. Eles vão no final de semana e a casa fica estranha, assim. Eu falo, olha, eles foram, mas tá faltando alguma coisa. Já perguntam, ó, que hora que vai vir? Que hora que vai voltar? Dri, queria que você falasse um pouquinho aí dessas nossas escolhas e do nosso tema. Então, o bacana a gente começar na nossa conversa, assim, a gente sempre tem que... É uma regra pro dia começar bem. É a gente levantar da cama com um pensamento pra levar durante o dia todo. Você acordar disposta, acordar de bem com a vida. Não acordar, assim, tipo, ai, que saco, mais um dia. Ai, só segunda-feira, hoje é segunda-feira. Não, eu tenho o porquê de acordar cedo, eu tenho o porquê de ir atrás de alguma coisa. E o fato de vocês duas falarem dos filhos, é o amor que você tá vendo crescer ali. É muito bacana. É exatamente isso. E é isso de acordar com o pensamento positivo, muda tudo, né? Você sabe o que muda o meu dia? Saber os convidados que vão estar aqui comigo no programa. Quando eu olhei hoje, eu falei, nossa, eu falei, Glau, você vai caber isso tudo de gente maravilhosa no programa de hoje? É porque você é maravilhosa, aí você acha que todo mundo é maravilhoso. Eu te agradeço. Para. Mas eu amo, eu amo quando eu sei que tem a dupla, que tem o doutor Roberto, que tem a doutora Carla, que você vai estar aqui. Eu falo, Vanessa, vem ao vivo, né? Vanessa, vem ao vivo. Gente, eu amo vocês, assim, isso faz meu dia diferente. Saber qual pauta nós vamos falar, qual... Então, né, não é o máximo, não faz seu dia diferente saber, assim, que a Tati vai ter uma reunião importante e que, de repente, pode gerar uma coisa mais ilegal. Tudo, 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 né? É motivação. É motivação. E o jeito da alegria que você passa também, você é apresentadora, ela como cantora. Quem está esperando alguma coisa, às vezes o dia não está bom, mas você recebe uma energia boa, isso pode mudar o dia da pessoa. Ou muda a saúde também. Esse sorrisão. Ela vai fechar cantando hoje para mudar o dia de todo mundo. Vamos lá. Próxima pergunta na tela. Como se comporta quando alguma coisa te tira do controle? Ai, não sei nem que eu respondo também nessa. Não sei responder essa pergunta. É... Não preciso nem escrever. Eu vou responder assim, diretora. É mais ou menos isso, não é, Klauça? É. Mais ou menos, né? É um pouquinho mais que isso, então. Pronto. A diretora me conhece bem. Quero ver a sua resposta. Letra dela é bonita. Adoro letra bonita. A minha está o O. Quando eu era mais novinha, a minha letra era bonita. Agora está o O. Vamos lá. Ai, que letra linda. Penso assim, como Jesus agiria? Respiro e tento agir como Ele. É? Sim. E ensino isso para os meus filhos. Para aí. Eu venho de uma família dispunha de Jeová. Nós somos estudantes. Minha mãe dispunha de Jeová, meu pai também. E eu e os meus filhos, nós somos estudantes. Então a gente tenta o tempo todo agir como Jesus agia, como Ele agia com as pessoas quando Ele estava aqui na terra. E quando as crianças estão numa situação assim, eu falo, pensa assim, como Jesus agiria? Então eles param, pensam e aí se for uma briga, alguma coisa, eles tentam apaziguar ou sair daquela confusão. Eu tento assim, porque eu falei para você, eu sou muito brava. Então isso me ajuda bastante. Então se eu paro para pensar, já te dá uma barreira para não agir. Porque se eu for agir como a Vanessa, na carne, fia... Já dou um grito. Eu sou tipo Rochelle, de todo mundo odeia o Cris, sabe? Seriado, tipo essa. Então eu tenho que pensar em Jesus o tempo todo. A Glaucia adora o seriado, que eu achei que ela já contou. É mesmo, a Glaucia adora. Dri, como é que você avalia isso? Então, isso é uma forma de pensar. É, e é o bom você... O que adianta você, quando te tira do controle, você discutir, brigar com o meio mundo e você não saber o que vai... Qual é a sua decisão nessa briga toda, nessa confusão? Perde a razão, né? Perde a razão, você não vê nem a saída. O fato de você respirar três vezes também, a calma, faz você pensar mais rápido também e não agir por... Porque eu já agi muito por impulso e acabei perdendo a razão. A razão era minha e eu perdi porque eu gritei. É isso mesmo. Aí perdi, a gente vai ficando que nem você falou, né, Dri, lá no camarim. Você está mais madura. Eu fiz 37 anos na semana passada. Ai, parabéns, é verdade. Parabéns, a Vanessa. Que veia. Que veia, nada, maravilhoso. Faz 17 anos que eu fiz o Fama. Ó, já? Ô, varoa, me ajuda a te ajudar. 17 anos já. 17. Que maravilha, hein? Está ótima, está maravilhosa, cada vez mais maravilhosa. Próxima pergunta. Até lá. Em casa, se coloque no nosso lugar aí para responder. Qual é o seu sentimento em relação ao seu corpo? Vamos lá, agora a gente vai entrar em algumas perguntas ligadas a essa parte do emagrecimento. Estão mostrando o meu. Eu estou satisfeito. Estou. Não, não é a Glaucia me zoando. Não, eu acho que a gente não pode se exigir mais. Eu faço o que está ao meu alcance, o que for possível. Eu sou muito disciplinada. E se tudo que eu faço ainda não me deixa feliz, é porque é um problema. Então, eu estou satisfeita. Eu estou, eu lavo, é nesse sentido que eu digo que eu estou satisfeita. Lavo minhas mãos, estou fazendo minha parte. Estou ficando filé. Estou a caminho do corpo saudável. Aí sim. Receba esse leque no meio da sua cara. E o botico? O botico está aqui, varoa. Você está malhando? Deixa eu ver o botico hoje. Está malhando? Durinho o botico? Olha lá, ó. Está monarco no caminho, né? Sabe, parabéns. Porque o que adianta você ficar se matando? Sabe, como é que eu vou explicar? Você ficar cada vez querendo mais, 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 mais. Como assim? Você não fica satisfeito nunca? Mas sabe, é por isso que eu falei corpo saudável, né? Saudável, é. Não estou nem pensando na estética, e sim o corpo saudável. Mas você está emagrecendo e todas as formas estão sujas. Inclusive no palco, você já disse que o seu vestido, você já se gosta mais no palco. Com o vestido. Já é outra coisa. Não é muito louco. Você já está tendo a noção de tudo, o todo. O começo é sempre mais difícil, você não sabe quantos que você queria perder. Agora você está vendo o teu sonho tomar forma. E esse é o bacana do processo. E gente, aí entra uma questão de quando você está satisfeito ou não, ou você está no foco, ou você está no caminho. Que eu estou um pouco me lixando o que pensam. Se é muito magra, se é mais ou menos, se podia ser mais definida, menos flácida. Podia ter mais seio, mais bumbum. Gente, que isso? É, cada um tem um tipo. Aí entra o respeito. Não é verdade? Mas as pessoas não entendem. E você tem que se respeitar também, respeitar o seu corpo. As pessoas não respeitam. Não respeitam. Opa! Aí, gente, entra um quesito assim. Respeito você com você mesmo, entendeu? Os outros não tem nada a ver com isso. Quem paga a sua conta? Você acha que você está mais magra, mais gorda ou mais flácida? Olha, gente. Certo? Eu agindo aqui como Jesus, tá? Vamos lá. Palavras motivadoras. Na tela. Conquistar. Como é que é, Adri? Confiança, sabedoria, viver com alegria e realizações. Então, a gente sempre busca colocar essas palavras assim, durante todos os dias, assim, da nossa rotina. Não pensar que você vai começar o emagrecimento, mas que isso seja doloroso, seja um sacrifício. Não, você vai conquistar um corpo bacana, uma saúde perfeita. Você, sabedoria, você vai aprender com tudo isso que está acontecendo. Não tudo de mão beijada para você, mas tenta aprender a ler alguma coisa sobre sua dieta, sobre o exercício, porque isso vai além. Porque essa é uma fase que a gente tem aqui no programa, mas você vai continuar a sua vida inteira. Então, sempre palavras motivadoras para você sempre agregar coisas na sua vida. Nunca palavras, assim, de negação, porque isso não te bota para frente, vai te botar mais para baixo. Lembrar dessas aí. Vamos colocar depois no nosso Insta um quadrinho com essas palavras para a gente, né, ao abrir ali, repetir, né? Isso é legal. Você está pensando nisso, né? Eu estou pensando nisso. Agora, o que você não pode pensar? As que desmotivam, né? Que é o inverso. Desespero, sofrimento, miseráveis, nunca e não consigo, não posso. É verdade, isso dá uma bloqueada, né? É isso, você tem que arriscar. E a gente foi educado a sempre falar com um não na frente. Não posso, não consigo, não. Eu vou tentar. Mesmo que não for da primeira vez, mas tentar. É, nunca, isso tem que arriscar na nossa vida. Sempre você tem que ter novos sabores, novas alegrias, novos amores. Nunca fala nunca, porque não é verdade. É, isso daí a gente já acorda falando, vai dormir. Porque senão você não vai acordar cedo, o seu dia vai ser cansativo. Vai dormir mais cedo que para amanhã o seu dia vai ser produtivo. Produtivo. Então é uma reeducação no que a gente coloca para fora. De palavras e de pensamentos. Você sabe o que me lembrou isso? Eu vou contar rapidamente. Quando mais nova eu trabalhei numa loja. Eu não vou falar qual é. E uma das primeiras coisas que a gente aprendeu que era obrigatório, era nunca dizer não para ninguém. Então assim, a pessoa entrava na loja e perguntava, tem não sei o que? Você não podia falar não. Você tinha que falar, tem essa, tem aquela cor, tem a outra. Mas nunca usaram a palavra não. E eu aprendi. Então o meu não virou o que você dá de opção. Então você não pode falar o não. Você dá as outras opções. Entende? Muito legal. Me lembrou isso, gente. Como as coisas da vida que parecem ser tão pequenas e depois de anos você conquista uma maturidade. Diga, temos 50 segundos. Vanessa. Ai, gostosa. Você está feliz? Muito. Está motivada? Muito. Ela está indo bem, não está, Adri? Está ótima. Estamos muito felizes com Vanessa Jackson. Ótima. E claro que você tem que ir no show dela, hein? Lá nas redes sociais você acompanha, arroba Vanessa Jackson Oficial. Tudo junto, arroba Vanessa Jackson Oficial. Dê uma palavra motivadora para a Vanessa. E quem quiser contratá-la, Edson Lobo Produções, no 983675661. 983675661. Fecha com o gogó. O que você quer ouvir? Qualquer coisa. Quero ouvir você, seu gogó. O que você quer ouvir? A Bumada working na vida. E você conheces. O que você sente. O que quer ouvir?